Os três grandes equipas chamam sempre só pressão. Pressão da responsabilidade da história, e neste caso estamos a falar do suporte, da história do suporte, a responsabilidade de venceres, porque tens que jogar sempre para venceres, independentemente se estás em primeiro ou estás em segundo, se estivés em primeiro é melhor, andas a vencer para seres campeão. Se estivés em segundo, poderá ser a mesma coisa que estás em terceiro, com a pontuação que o suporte tem que tem, a responsabilidade é para reduzir-se ao máximo os pontos que os nossos rivais têm na nossa frente, e porque a responsabilidade do clube tem história é sempre numa perspectiva de vencedor.